Galera, é o seguinte, tá? Eu separei uma pauta aqui pra gente conversar, que é sobre a Yamaha. Eu vi algumas pessoas dizendo, né, meio que detonando a Yamaha, com umas situações sem pé na cabeça, não mostrando nada, não provando nada. Então, o que eu tenho aqui agora foi fruto de pasmem, meia hora de pesquisa. Meia hora de pesquisa, não precisei ir muito, tá? E o que eu vou falar pra vocês é meio que na contramão do que algumas pessoas estão falando. E esse é o meu ponto de vista, atrelado ao que temos no mercado hoje, beleza? Então, assim, eu quero deixar claro aqui, que eu não tô respondendo ninguém. Eu tô dando a minha versão do que tá sendo falado no YouTube hoje em relação à Yamaha. Vocês sabem que Honda e Yamaha são marcas, pra mim, tão desprezíveis quanto uma outra. Mas a gente tem que entender também que a Yamaha, das duas, é a menos pior, né? A gente tem que entender aí, porque são motos que são duráveis, né? Tem uma proposta ali. Mas aí na Yamaha, na baixa cilindrada, tem moto com ABS, tem moto completa, tem R15, tem a Lander, FZ25, que por mais que estejam defasados, são motos que já caíram na graça, nas falácias, né, do cidadão brasileiro. E querendo ou não, querendo ou não, isso nos mostra que a Yamaha, ela tem uma postura bem conservadora aqui no Brasil, uma postura que até irrita, né? E o que eu vou mostrar pra vocês hoje retrata muito bem isso. Olha isso daqui, vem comigo, ó. Presta bem atenção, isso aqui é uma matéria que saiu no Moto Online e saiu hoje dia 17, né? Isso aqui saiu dia 15, meio dia e 6, tá? Um dia atrás, tá? E após anos instalado em Guarulhos, São Paulo, onde iniciaram as atividades da fabricantes no país, Centro Tecnológico da Yamaha mudou de cidade. Confira o que muda na operação da marca japonesa. Tem, tudo bem. Centro Tecnológico da Yamaha muda de cidade. A unidade de Centro Tecnológico da Yamaha deixou a cidade de Guarulhos e passa agora a operar em Jandira, São Paulo. O novo local também fica em um município da Grande São Paulo, o que permite uma localização próxima a importantes rodovias, como Castelo Branco, Raposo Tavares, Anhanguera e Bandeirantes, beleza? Eles mudaram de lugar, isso, tá? E aqui eles falam mais, né, que esse Centro Tecnológico da Yamaha na América Latina é um local objetivo aprimorar, desenvolver e certificar todos os produtos da empresa oferecida no Brasil, né? Isso aqui é uma ladainha. A gente sabe que a Yamaha, ela faz coisas por último, que ela pode carregar até os 48 segundos do tempo, ela carrega. Mas que os modelos são bem eficientes na questão de autonomia no motor. Isso é inegável, tá? Olha isso. E segundo o Eduardo Missão Sambuíte, diretor de desenvolvimento de produto do grupo Yamaha, o Centro está totalmente preparado para verificar as motocicletas da marca. Tudo isso por meio de avaliação de engenheiros e técnicos qualificados. Tá, aí eu queria mostrar mais um ponto aqui pra vocês sobre o que tá acontecendo, né? Há um tempo atrás, a Yamaha soltou essa nota aqui, não foi só no Motul, beleza? A Yamaha soltou isso aqui em vários sites de notícias. E foi no comecinho de 2023, que ela lançou dia 22 de março de 2023. Teve uma atualização ali, né, no mesmo dia. Mas olha isso daqui. Aporte será feito até 2025, com foco na fábrica de Manaus, em inovações tecnológicas e ambientais na Transcendência Sétima para São Paulo. Tá, beleza. 520 milhões. Eu vi uma galera focando só no valor. Gente, não é defendendo a Yamaha. Vocês sabem que eu tenho minhas críticas aqui a Yamaha. Só que quando a gente tem que falar de Yamaha, a gente tem que pôr na balança e ver como um todo o que tá acontecendo. A Yamaha, ela peca, sim, em não atualizar a Landa, em não atualizar outras motos como a MT-09, a MT-07, a Trace. Eu concordo plenamente pra vocês. A Yamaha, ela é muito passiva nessa parte. Mas agora, falar que a Yamaha não tá investindo, aonde são os 520 milhões? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu sei que a Yamaha, ela deixa a desejar, sim, tá? Mas aqui na MT-09, ela fala, de acordo com a empresa, 80% do montante será destinada à redução das emissões de carbono, otimização e ampliação da capacidade produtiva da planta de Manaus. Tá. Agora, eu quero mostrar pra vocês um emplacamento muito interessante. Como vocês estão vendo aqui, isso aqui é dezembro de 2023. Eu voltei até dezembro de 2015. Olha só como que a postura da empresa era diferente, né? Era diferente. Em 2015, a Yamaha emplacava 141 mil motos. Mesmo emplacamento pra 2020, no auge da pandemia. 141 mil unidades em 2020. Reparem o resto das marcas. 10 mil, 9 mil, 8 mil, 7 mil, 4 mil. Cês tão entendendo? 2020, meus amigos. Auge da pandemia. Todo mundo falando que a Yamaha não investe em produção, diminuiu produção. Então, eu tô mostrando aqui pra vocês que a gente tem que criticar sim, mas a gente tem que ponderar um pouco também. A gente tem que ver se realmente o que tá sendo falado é a realidade. Presta bem atenção. 2015, esses números aqui. 141 mil. E 2020, auge da pandemia. 141 mil. Ou seja, a Yamaha, de 2015 pra 2020, ela manteve o sarrafo, né? No auge da pandemia. Se a gente vê aqui, a Honda é a única que diminuiu produção de 2015 pro auge da pandemia, foi a Honda. Ela implacava quase um milhão de unidades em 2015. E a Honda, no auge da pandemia, impulacou 711. Agora, fala pra mim, quem que diminuiu produção? Beleza? Não investiu em produção, né? Quem que não investiu em produção? Quem deixou pra investir no último minuto? Show? Vamos ver agora. 2021. Olha 2021, meus amigos. Olha 2021. 201 mil unidades. Ou seja, ela já teve um crescimento de 60 mil unidades no ano. E a Honda manteve os 800 mil, basicamente, que ela fez de 2015. Ou seja, ela teve ali todo o seu trabalho em cima, mas ela manteve ali a mesma coisa. E a fila estourando, ó. Jogando a fila lá em cima e ela mantendo ali os 800 mil. Tá? Reparem. Reparem que 2021 já começou a ascensão das marcas. Olha a Shinerive na trás, BMW, Kawasaki, enfim. 2022, meus amigos. Olha a Yamaha. 222 mil unidades. 2022, no acumulado. Olha a Honda. Um milhão. A Honda aqui, ela sentou o aço. A Honda, mesmo ela produzindo 800 mil unidades, ela tinha 76% de mercado e a Yamaha 17. 2022, a Yamaha perdeu, mas ela aumentou a produção. Aonde que ela diminuiu a produção? Aonde que não teve investimento? Teve investimento, por exemplo. A Yamaha tá investindo em produção e pronta entrega. Isso é a realidade. Isso aqui que vocês estão vendo não tem nada de montagem. Eu não tô falando a coisa tirando, né? Como a consola do esfíncter, né? Que a galera fala. 2022, esse número aqui que vocês estão vendo. 2023. Olha isso daqui. Dezembro de 2023. Vamos descer aqui mais um pouquinho. Ó, olha isso. 284 mil unidades. Yamaha, 17,97%. Honda, 72,47%. Ou seja, Yamaha, ela tá vindo numa crescente gradativa. Não é isso na sua totalidade que tá sendo falado. A galera confunde muito. Eles pensam que investimento vai só em trazer modelo novo. Não, meus amigos. Tem que ter um preparo pra produzir esses produtos e até escoar. Vi também alguém falando sobre a seca de Manaus. Isso, isso é muito válido. Isso eu concordo. A Marge, de todos esses anos, ela investiu em tudo e menos de uma forma mais eficiente de escoamento dos produtos que ela fabrica. Isso eu concordo plenamente. Vocês estão completamente corretos em questionar isso, tá? Isso aqui, vocês têm totalmente, total razão. Agora, falar que a Yamaha diminuiu a produção e que ela não está investindo, isso é uma mentira deslavada, meus amigos. Porque eu mostrei números aqui pra vocês desde 2015, 2020, no auge da pandemia e tudo mais. E isso também ressalta bem, sobretudo, esse investimento de 520 milhões, né? Que é até 2025. Até 2025. Ou seja, do total investido, 80% serão direcionados para a redução da emissão de carbono, otimização e ampliação da capacidade produtiva. Ou seja, o dinheiro, se é que teve tudo esse dinheiro mesmo, nós não sabemos. Tudo que está aqui de 520 milhões é uma promessa. Mas os números estão nos revelando que é exatamente isso que está acontecendo. Se ela tivesse soltado uma nota 10 e não tivesse tendo, né, uma crescente nos emplacamentos aí, beleza. A gente poderia, não, realmente não está investindo. Mas a Yamaha, nós não vamos... Vocês querem o que eu digo mais pra vocês? É só vocês repararem quando a Yamaha, ela mobiliza. Olha o controle que a Yamaha tem de frente da Honda, por exemplo. A Honda, ela deixa a precificação rolar ali e acabou, né? Os lojistas onde tem competitividade, eles vão lá e falam, não, vamos baixar o preço porque eles sabem que se não tiver preço não vende. Só que a Yamaha é diferente. Você pode ver que quando tem uma mobilização dessa, é um efeito coletivo. Todos entram, basicamente todos na região onde está tendo essa mobilização, todos entram ali na régua de precificação. E com isso, né, vocês conseguem ver nos grandes centros uma mobilização muito interessante. Então, assim, falar que a Yamaha não está se mexendo é um pouco tendencioso na minha parte, tá? Parece que é algo meio pessoal. Parece que a galera, parece que só quer cagar regra e vomitando boca fora, porque não analisa número, gente. Isso aqui é o mínimo, tá? Eu mostrei pra vocês, comprovei que não teve nada de queda de produção. Lógico, no escoamento eu não tiro a razão de vocês. Isso é muito válido, porque realmente a Yamaha pisou na bola, principalmente com a venda da R15, depois teve todo aquele problema. Mas agora falar que não está, aí está de brincadeira, né? E recentemente a X-Max foi registrada no Brasil. Olha só, bem lembrado, viu? Bem lembrado, viu, Marcos? Olha só, a X-Max, ela foi registrada no Brasil recentemente. Deixa eu achar aqui a matéria do Rafael Zão Mioto. Aqui, ó, achei, ó. Olha isso aqui. Tá? Será que vem? Nova Yamaha X-Max é registrada no Brasil. Cara, tem uma grande chance. Eu não vou descartar isso aqui pra vocês, não. Isso aqui tem uma grande chance de ser realidade no Brasil. O X-Max, meu amigo, X-Max e ainda... Olha só, aí os caras falam que a Yamaha... Não estou defendendo a Yamaha, mas a gente tem que ser justo aqui. Eles falam que a Yamaha não se mexe. Cara, R15, a melhor moto na baixa cilindrada, mais segura, mais potente e a mais tecnológica até o momento. FZ15 não é a mais potente, mas é uma das motos mais seguras. Você entendeu? Versáteis. Querendo ou não, meu amigo, essa é a realidade, né? Tirando, como é que fala que não tem isso? Agora explica pra mim como que uma moto defasada em relação à recém-lançada Saara, por exemplo, tá emplacando mais. Então não tem como, né? Isso aí é meio tendencioso, na minha opinião. Mas aí, eu quero perguntar pra vocês. Você sabe que eu não sou patrocinado. Eu não ganho nada pra estar falando isso. Mas quando a gente vê uma desinformação sendo circulada na internet, a gente tem que falar alguma coisa. Porque senão a narrativa que fica é a que foi falada primeiro. Tem sempre que ter um contraponto. Eu não postei nada que é falso. Tudo que eu tirei foi da Fina Brava e matérias postadas de jornalistas responsáveis que sabem muito bem o que estão fazendo. Eu, vocês nunca vão me ver querer descredibilizar um jornalista aqui. Entendeu? Eu sempre vou dar o meu ponto. Mas nunca vai ser de uma forma que eu tô querendo descredibilizar alguém. Da mesma forma que a Jaque da Abajage deu a nota dela oficial pra nós, que perguntamos pra ela sobre as três elas. Aquilo ali, meus amigos, é uma resposta oficial da diretora de marketing da Abajage. Diretora de marketing da Abajage. Então, não adianta. Ah, cadê o comunicado oficial? Honda faz muito mais mudança aí. Yamaha também faz. E não tem comunicado oficial, meus amigos. Agora, cobrar da Abajage é mais fácil se esconder atrás de uma narrativa do que falar que tava errado. É muito mais fácil. Mas comenta aí o que vocês acham. E é isso. Falei demais. E é isso aí. E é isso aí. É isso aí.